E aí galera, hoje a gente vai fazer um teste com a bike do meu irmão Apresenta ela aí cara É uma YT 27.5 E é isso aí, o Bruno vai dar pau nela hoje E agora vamos comparar o tempo e velocidade de eu pilotando a YT E o tempo e velocidade máxima de eu andando com a Santa Cruz Aqui em Mafra, na pista Velocigar Vou dar ele E aí 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 Bora aí galera, dei pro som ter agora Vamos testar E aí 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 Tchau. E aí galera, agora eu vou fazer outro tipo de linha que antes eu tava fazendo todos os S ali do começo e cortando os dois lá de baixo, agora eu vou cortar esse daqui e vou fazer todas as curvas lá embaixo pra ver. Com a Santa Cruz agora e depois com a YT. Tchau. Tchau. E aí galera, agora eu vou pegar a YT aqui do meu irmão, fazer esse outro teste. Vamos ver no que dá. A pista tá um pouco úmida, muita chuva essa semana, mas assim que é bom, vem no chicletinha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí